O que faz algumas pessoas se frustrarem com novos desafios enquanto outras ficam super animadas, achando que esse era o combustível que elas precisavam para fazer acontecer? Isso pode ter a ver com aquele conceito que a Carol Dweck apresentou de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela que parte do princípio que você já nasceu com os atributos e com os talentos necessários para você decidir o que você vai fazer da sua vida e onde você pode ou não pode chegar. Já a mentalidade de crescimento pressupõe que a inteligência, as novas habilidades, o desenvolvimento são passíveis de modificação e que você consegue ganhar novas musculaturas e novas possibilidades durante esse processo. Uma vez que a gente olha para isso, a gente só tem que tomar um cuidado de que a gente acha que o esforço é o que vai fazer a diferença para conseguir e não conseguir. O esforço é apenas uma das variáveis, uma vez que você pode pensar em outras táticas, outras estratégias para você alcançar aquilo que você quer. Inclusive, pedir ajuda e voltar para a prancheta para aprender coisas novas. Pensar que a gente pode se desenvolver e pensar que a gente não foi fadado desde o nascimento a saber o que a gente pode ou não pode ser ou fazer, isso é algo que nos motiva, que nos empurra na direção de conquistar novos horizontes. Pensa nisso.